Então não tem aquela história, porque teve gente, né, tem aquela polêmica com Bolsonaro, que poderia ser uma religião, acho que a falta de conhecimento, a falta de informação, pode achar que ali tem algum culto religioso, ou algum culto à imagem, ou algum culto a algum deus. Não é isso, você não vai ali para cultuar. Você tocou num ponto aí, que inclusive a gente teve aí uma tentativa de associação da maçonaria, né, muito infeliz do seu protagonista no processo seleitoral, que quis atrelar os nossos princípios a uma ordem satânica. Fica aí um recado para ele, que vai estudar um pouquinho, aprimorar os seus conhecimentos, porque os nossos princípios e valores estão registrados em cartório. Aquilo que nós defendemos é público. Então nós somos tementes a Deus, acreditamos na família, na liberdade, na pátria, nesses valores maiores, que alguns estão rasgando esse valor. Mas é fundamental que a gente entenda isso. O respeito ao outro. Então, querer taxar a nossa sublime ordem, de uma ordem satânica, de uma infelicidade, de uma rasteza, de uma pequeneza enorme. E aqui o nosso veemente protesto a essa tentativa leviana de nos arrastar homens sérios, legítimos, puros de coração, interessados em fazer o bem, para esse lamassal de uma política rasteira, que não vai levar a nada. O nosso sentimento, desculpe fazer esse desabafo aqui, porque isso nos incomodou a todos. Somos todos cidadãos de bem, honrados, que procuram servir a esse país. Então, ver o nome da nossa instituição arrastado num lamassal, de uma política vil, me desculpe, mas não é esse país que nós acreditamos. Vamos construir e não destruir. E aquele episódio, esse episódio que a gente está falando da política, fizeram montagens, fizeram coisas assim, porque está todo mundo querendo o combate à fake news aí, né? Mas esse daí não foi feito, não. Eu não sou maçom, mas eu imagino que se eu fosse, eu teria sentido isso na pele, e não na pele, no sentimento, né? Assim, do, poxa, estão imputando com montagens bem mal feitas, inclusive, coisas que são absurdas, assim, né? Inclusive, eles atacaram as nossas ordens para maçônicas juvenis. Aquilo foi uma infelicidade enorme. Agora, a instituição está tomando as medidas legais contra quem? De direito. Nós estamos, sim, buscando o judiciário para que esses danos sejam reparados. É, é um trem que é complicado. Ali dentro, ali dentro da fraternidade, vocês discutiram isso? O que eu quero dizer é o seguinte, de certa forma, eu ali fui feito de má fé, obviamente. Está claro que teve má fé, mas teve gente por desconhecimento que acreditou. Sim. Então, assim, eu acho que até o papel do senhor estar aqui esclarecendo tudo isso, traz mais, traz luz a algumas informações. Talvez a gente não tenha, eu não, mas alguma pessoa talvez menos esclarecida tenha. Então, se vocês fizerem essa meia-culpa, talvez, internamente, de, olha, talvez a gente podia também aparecer um pouco mais, falar um pouco mais, tirar um pouco dessa entidade secreta que a gente falou no início. Teve isso dentro da instituição? Sim, houve um debate muito, não vou dizer acalorado, mas um debate muito profundo sobre isso, porque nós temos dentro dos nossos quadros irmãos de todas as ideologias políticas. Os irmãos que professam ideologia de esquerda, que tem todo o nosso respeito, admiração, fraternidade, convívio conosco diariamente, sentiram na pele, porque foram rotulados numa mentira. para tentar favorecer um candidato num processo eleitoral. Isso é lamentável que a gente desça a esse nível, infelizmente. Mas maçonaria é muito mais do que isso, ela é muito superior a isso, isso não nos abalou e vamos continuar a nossa trajetória aí, construindo esse país, fazendo a diferença, entregando os melhores quadros. Nós temos irmãos em todos os níveis de governo, em todas as entidades, em todas as esferas. Nós somos a sociedade, inclusive... Inclusive... E aí E aí Existe Obrigado.